E gente, iniciando mais um vídeo aqui nesse canal, já aqui na ativa, me arrumando pra ir pro ensaio do coral. Eu tava gravando o vídeo e percebi que eu tava gravando no modo rápido do celular, vocês acreditam? Deixei a Eloá lá em manhã e tô aqui terminando de me arrumar correndo, porque minha mãe já ligou. Então a Eloá deve tá chorando. E eu tô indo pro ensaio do coral, gente. Tava falando, super empolgada, e quando fui ver, gente, o celular tava gravando no time live pass, que é o modo rápido, sabe? Então, tô indo pro ensaio do coral, né? Acho que eu já falei isso. O que acontece que eu tava falando no vídeo. Até perdi o raciocínio quando me dei conta de que eu tava gravando no modo rápido. Então, eu e Maxwell, gente, a gente fazia parte de um determinado órgão. Aqui na igreja. Só que esse órgão acabou. E daí nós ficamos sem um órgão pra participar na igreja, né? Até que recebemos o convite pra entrar no coral daqui da igreja. E nós entramos, já faz alguns dias. E o que acontece? Pra mim, participar de um grupo da igreja é tipo um estímulo, sabe? É não que eu precise participar de um grupo da igreja pra ir aos cultos e tudo mais, não é isso. Mas pra mim, é uma motivação maior de estar mais presente nos cultos, sabe? De estar mais ativa na igreja. Por que eu tô falando isso? Porque desde que a Luá nasceu, quando o bebê nasce, quem é mãe, quem é pai vai entender o que eu tô falando, a gente fica mais off de muita coisa, sabe? A gente se priva de muita coisa. De igreja, de sair pra outros lugares. A gente se priva muito porque um bebê tem toda uma rotina. Então, pra sair, a gente já pensa nisso. Já pensa em mil coisas, sabe? Então, acaba que a gente se priva, né? De sair, principalmente quando tá muito novinho, enfim. E justamente desde que a Luá nasceu, pera, desde que a Luá nasceu, eu e o Maxwell, a gente tava se privando, sabe? A gente ainda se priva, né? De sair pra alguns lugares e tal. Mas a gente tava se privando muito de ir pra igreja. Sempre que era culto de domingo e tal, a gente falava, ah, bora não, porque a Luá vai ficar chatinha aqui. E o bebê, gente, ele tem um hormônio do sono que começa a partir das 6 horas da noite. Ele começa a produzir esse hormônio. E isso é o que faz com que o bebê fique irritado na parte da noite. A maioria dos bebês ficam... Todos os bebês ficam irritados na parte da noite por conta desse hormônio que é o hormônio do sono. É a melatonina, se eu não tô enganada. Vou deixar aqui o nome do hormônio. E por esse motivo, a gente ficava tipo, ah, bora não, porque a Luá vai ficar chatinha. Melhor a gente não ir, né? E a gente não ia. E daí, pra resumir pra vocês, a gente tava evitando ir aos cultos, a gente tava evitando sair na parte da noite. E ir à igreja era o que a gente mais evitava. Às vezes acontecia a gente sair pra um shopping, a gente sair pra uma festa. Mas quando era pra ir pra igreja, a gente falava, ah, bora não, a Luá vai ficar chatinha. E pra resumir todo o assunto, quando a gente decidiu entrar no coral, isso deu aquele... Aquela motivação, sabe? Ah, bora pro ensaio, bora pro culto de domingo, sabe? De estar mais presente na igreja. Mesmo com a bebê, a gente começou a notar que não, não é um empecilho, não há um motivo pra dizer, ah, não vou por causa de Luá. A gente dá um jeito, a gente leva ela, ela vai ficar chatinha, mas a gente acalenta, a gente acalma ela, bota pra dormir e vai dar tudo certo, mas não vamos deixar de ir. E é o que a gente tem feito. E o que eu quero dizer? Às vezes, né, nós cristãos precisamos disso, de uma motivação, de um gás pra poder estar mais constante ali nos cultos, mais presente na obra do Senhor, porque a fé, gente, sem obras ela é morta. Então a gente precisa estar ativo na casa do Senhor. Então, se você é mãe, se você é pai, ou até mesmo se não, mas assim, tá naquele desânimo, sabe, de ir aos cultos, de estar presente na igreja, pare um pouco e pense o que é que você precisa, o que é que tá faltando pra você voltar, ou até mesmo pra você começar a ficar mais ativo na igreja, ser mais presente, a fazer a obra do Senhor com aquele prazer, sabe? O que é que tá faltando, sabe? É participar de um grupo, é... sei lá, talvez até mesmo você não se sinta mais confortável naquela igreja que você faz parte, quer mudar, o que é que falta? Se tem aí um empecilho que você vê, não, isso é sempre um empecilho, isso é sempre o motivo de me trazer esse desânimo de estar presente na casa de Deus. Então você precisa fazer com que esse empecilho saia do seu caminho, sabe? e você precisa começar a... ou como eu falei, voltar, né? A estar mais presente, a estar mais ativo, porque a gente precisa estar em comunhão com Deus, a gente precisa buscar ao Senhor. Pare, pense e... e reflita... reflita aí um pouquinho o que é que tá faltando. No meu caso, é... como eu falei, a minha motivação... minha motivação não, né? Mas participar desse grupo agora me deu esse gás, sabe? de voltar, mesmo com uma bebê novinha e tudo mais, mas assim, eu tenho... é... eu tenho atualmente estado mais motivada de ir à casa de Deus, sabe? E isso tem me feito tão bem, então, às vezes falta isso, sabe? Falta uma coisinha ali pra dar um gás, um ânimo, pra que nós venhamos a estar mais presente na casa do Senhor. Então, pare, pense um pouco o que é que tá faltando e... vamos lá! né? O que é que tá... Qual é o estímulo aí que você precisa? Nós precisamos, muitas vezes, dar um passo pra estarmos mais ativos ali com Deus, sabe? E é isso, gente, eu senti de falar isso quando eu tava aqui me arrumando pra ir pro ensaio, mas agora vamos embora que minha filha tá me esperando na casa da minha mãe. Beijo! Gente, dia seguinte, ó, Elô tá aqui, tá aqui, Nana já, tomou vacina essa neneca hoje, vocês acham mesmo que ela tomou vacina? Vocês dizem que ela tomou vacina? Tomou um reforço hoje da vacina da gripe e tá aqui, chegamos em casa agora, eu tava lá na minha mãe, agora a gente veio pra casa e é isso, o Tó tá aqui, ó, e gente, então, né, eu e a Elô, como eu falei, logo cedo eu fui levar ela pra tomar vacina, fomos na casa da minha mãe, almoçamos por lá, voltamos e quando a gente voltou, Elô tava com sono, então eu coloquei ela pra dormir e dormir junto. Agora a gente acordou e eu vou aproveitar pra organizar algumas coisas que eu vou levar pra viagem amanhã pra adiantar, porque eu só deixei a Bela já adiantada, né, como eu mostrei no vídeo anterior algumas coisinhas e esse vídeo, eu acho que eu já falei isso aqui, né, a continuação do vídeo anterior, do último vídeo que eu postei, aí eu vou agora fazer isso, fazer, organizar a minha bolsa. Olha, gente, tô separando aqui, aí eu já tô separando pra ficar mais fácil pra mim, no caso, né, looks prontos. Isso aqui é um look, isso aqui é um lookinho, isso aqui é pra passeio, né, pra gente sair tardezinha, é vestido, esse vestido dele é ótimo, usei muito na gravidez, inclusive, ele é bem fresquinho, aí esse aqui é um pijaminha, que eu uso em casa mesmo, mas daí ele é confortável, é de botão, sabe, pra ficar mais fácil pra amamentar, e é composto, né, já que vai ter outras pessoas lá. Tô levando três opções de maiô, ó, aí eu já coloquei as opções de short pra usar, tô levando acessórios, essa viseira, esses dois, as duas bandanas, é, kimono, tô levando dois, esse no preto e um branco, que eu gosto de pôr por cima do maiô, aí tô levando duas opções de sandálias, que eu vou colocar nessa bolsinha, a bolsa, né, que eu vou colocar as coisas agora, e a bolsa de praia, que ganhei da minha mamice, ó, linda, né, aí eu vou colocar, eu sempre quando vou à praia eu coloco as coisas aqui, tanto minhas como de Eloá agora, né, e essa bolsa, gente, por ser grandona, dá pra colocar tudo, principalmente as coisas de Eloá, aí eu vou organizar agora na bolsa as coisas, enquanto isso, Eloá tá aqui, ó, né, mãe? Tô deixando ela aqui por enquanto, aí eu sempre quando preciso fazer algo, gente, eu tento, tento, né, porque nem sempre ela aceita deixar ela intertida com alguma coisinha, vou pôr essas coisas na bolsa, ainda faltam algumas coisinhas minhas, eu acho que eu vou colocar alguma opção de blusinha, sabe, porque a gente vai passar só três dias lá, mas, eu gosto de, né, ter sempre, é, melhor sobrar do que faltar, assim, né, então eu sempre gosto de levar coisas a mais, passando, ó, já separei aqui, né, peças íntimas, ter aqui nessa bolsa, aí é isso, vou organizar, e gente, vocês piscaram, e a gente veio aqui na tacadão, comprar, oi, comprar umas coisas pra, pra viagem, né, de amanhã, chiquita tava dormindo, acordou, mas só tá aqui, gente, esse negócio na boca, que é tipo uma herbe, chiquinha, que tava menina, chiquinha, gente, olha, eu acho que esse água de coco deve ser bom, né, eu acho ele lindo, desde os dois meses que ela tem, e ainda tá servindo perfeitamente nela, né, meu biquinho, agora deixa eu fazer esse bico, perde o gostosinho, ó o bico, bebê, ó o bico de Eloá, dica oi pro vlog, oi pro vlog, ela pediu sardinha, não? Ai, da marca da pasta de amendoim, ó, ó, biscoito de arroz, então ela pode, vamos ver se ela já pode comer, porque é duro, né, vai, tu vai amolecer, né, bota teu leite, tu tem leite de peito, às vezes tá graças a falar que é leite, manteiga que eu não vou, não sei se eu ouvi, que bico, 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 mas eu vou levar frutos, mãe, mãe, essa gosta, minha mãe só gosta de biscoito, e fit mesmo, minha gente, ah, desse daqui eu que ela gosto, ela gosta de chocolate, pega, pega, chocolate eu vou levar o de, a causa aí, mel, e o lá que é o biscoito, esse aqui deve ser, deve ser gostoso, mas eu não sei o que, isso é gostoso, mas o mais gostoso é esse daí, não sei o que, é, misericórdia, pega, 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 é, abri, é, não, mas eu não vou levar, eu não sei, acho que é duro pra ela, a farra que ela gosta, gente, ela gosta disso, isso, eu não sei o que, Gente, então Hoje já é o dia seguinte Do dia seguinte Ontem, como vocês viram aí, a gente foi no supermercado De noite Pra comprar umas coisinhas Pra levar lá pra casa Que a gente vai ficar na casa de praia E daí a gente vai levar algumas coisas De lanche, de comida E daí Depois que a gente voltou do supermercado A gente chegou em casa, né, óbvio E eu fui imediatamente colocar a Elua pra dormir Porque ela estava com bastante sono Coloquei ela pra dormir, depois a gente comeu uma pizza Que a gente comprou lá no supermercado mesmo E fomos dormir Eu e meu esposo, né Ficamos conversando um pouquinho e depois fomos dormir Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Acabei de organizar aqui algumas coisas, né Porque a gente vai viajar logo mais E... Eu já deixei tudo organizado As bolsas Muita coisa já está em ordem E eu vou agora colocar a Elua pra tirar a sonequinha dela Porque ela está com sono Mas é isso Quem não é inscrito aqui no canal Já convido a se inscrever Porque vão vir próximos vídeos aí Inclusive Vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa viagem, tá Lá na casa de praia Cheiro E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau